Eu emaguei e fui, a minha primeira experiência na ginástica. Dei-lhe um barrigaço naquele cavalo, eu não queria ser padeiro, né? Eu estava continuando a estudar. Nesse dia que eu, o primeiro dia que fui trabalhar, meu pai me acordou, me tirou da cama, eu estava tomando café e a minha mãe estava fazendo, que era costureira, estava fazendo um avental de padeiro e um modé para mim. Salve, salve, moçada do esporte. Tempo todo aqui na Casa da Terra Vermelha. Para dar sequência às nossas entrevistas, nessa semana estou com uma barbada, não preciso fazer grandes apresentações. É só falar o nome dele e aí cada um que conhece já relaciona com educação, com saúde, com esporte, com pioneirismo. Estou falando de Leopoldo, como diria meu pai, Xenardi. Filho, o professor Leopoldo, que nos dá honra, grande presença. Muito obrigado por nos atender e quantos capítulos teremos a partir de hoje, porque que linda história é essa e que segue, né, professor? Como vai a vida? Como vai a vida? São 80 anos de existência já, né? Fez 80? Vou fazer agora. Já está contando? Já estou contando porque não adianta, né? Para trás não vai voltar mesmo. E qual é a receita? Dá uma olhada no meu estado com 57 e o senhor com 80. É, cara, mas passa o tempo muito depressa e a gente não vê passar, né? Sim. Isso é coisa de louco. Sente essa sensação de que foi muito rápido? Muito rápido, muito rápido. Parece que foi ontem. Os documentos aí, o certificado, foto, parece que foi ontem, né? Então... Mas tudo muito bem vivido, curtido. Graças a Deus, sim. A gente tenta cada vez melhorar mais ainda, né? Quantos anos de professorado, lecionando? Professor do magistério, eu comecei em segundo semestre de 64, 1964, com o professor. Tá. Bom, eu vou começar assim, Luizinho. Primeiro, me identificar na minha raiz. Eu não sou juense, né? Eu vim para Ijuí, né? Então, eu nasci em Bolsoroca. Naquele tempo era distrito de São Luís Gonzaga, então eu fui registrado em São Luís Gonzaga. Tá. Aí, um ano e pouco, fui para Santo Ângelo com meus pais, né? Morar em Santo Ângelo. E lá comecei com seis anos, já fui para o Nofre Pires, né? Aprendei a cantar Terezinha de Jesus, brincar de ovo choco, e assim foi indo a vida, né? Aí, no ano seguinte, já fiquei só meio ano lá, porque o meu irmão nasceu e eu precisava ajudar a minha mãe em casa. Aí, então, no ano seguinte, eu fui para a escola luterana, tendo que ficar no outro lado da cidade, a gente ia a pé, sozinho, tendo que com seis para sete anos já, né? Lato, qualquer coisa que saísse fora das normas lá, a varinha de marmelo pegava, os temas tu errava também, ia para trás do quadro tripé lá e o professor. Então, é aquela vidinha, assim, de garotão. Mas nada aquilo, de forma nenhuma, tudo foi aprendizado, né? O que eu, ali que eu aprendi a gostar de moto. O meu professor tinha uma java, né? Uma moto java, quando tu faltava aula, coisa assim, podia contar que meia hora depois que terminasse a aula, ele estava lá na tua casa perguntando por que não foi na aula. Quem era esse professor? O nome dele era Krieger, entende? Professor Krieger. Ouvia o ruído da moto, já sabia. Estava lascado. E entregar o ouro. Não podia nem jogar bolita na rua. Sim. Viveu tudo isso? Bolita, correria na rua? Aí, com sete para oito anos, no dia 2 de fevereiro de 1952, nós, lá no povoado do Santana, naquela época, só a estrada que tinha, era de Santo Ângelo a Catuípe, Catuípe, via Chorão, Chorão e Juí. Então, a gente vinha, quando chegou lá no povoado do Santana, meu pai mostrou, lá naquela cidade nós vamos morar. E nós fomos morar, inicialmente, ali bem perto de onde é que estou morando atualmente. Porque de onde estou morando era uma lagoazinha e eu pegava a lambaria ali, no pátio onde é que estava morando. Então, tudo isso para mim está muito... E fui estudar no Ruizinho. De novo, já, de novo, na primeira série. Porque quando nós chegamos aí, a escola falou que estava faltando alguns conteúdos e tal, então tinha que repetir o primeiro ano. Teve que repetir. É. Aí também a distância era longa, e eu já tinha meus oito anos, né? E tinha que ajudar em casa também. O que o pai fazia? Meu pai era padeiro. Padeiro. Padeiro, né? E foi toda a vida padeiro. Então, nós fomos morar nos Valdaranhos, né? Lá na Vila Russa dos Valdaranhos, que era os Valdaranhos, né? Chamava assim? Chamava Vila Russa. Ali onde é que a cooperativa era a chácara dos Deckmann, a família Deckmann. E aí, então, lá eu peguei minha juventude, né? Aí, de lá pra cá, só fui crescendo, né? Em todos os sentidos. Faz todo o primeiro grau no Ruizinho? Não, não, não. Eu só fui o primeiro ano no Ruizinho, até nem terminei o ano no Ruizinho. Porque daí eu fui lá para os Valdaranhos. Mais perto de casa. É, não, pertinho de casa. Os Valdaranhos, sabe? É o escritório do Pisute, na esquina. Sim, sim. Então, na Bento Gonçalves, um pouquinho para cá era o Osvaldo Aranha. Ah, não era lá? Não, lá nós fomos no ano seguinte. Tá. Aí ela foi, quando Getúlio já tinha falecido, acho que foi, nós fomos para lá em... em... 53 ou 54. Não estou bem lembrado disso, que a gente foi para lá. E aí, então, eu tive uma mãe, digamos assim, uma segunda mãe, que foi a Dileta Vieira Martins, a diretora do Ruizinho. Ah, tem muita saudade. Diretora lá no Osvaldo. Osvaldo Aranha. Diretora como segunda mãe, por quê? Porque eu era muito moleque, sabe? Muito ativo. Inclusive, a minha primeira, eu falei, a minha primeira biblioteca, meu primeiro livro que eu comprei na livraria Cleps, né, da livraria do Cleps. Antes da Cultural? Antes da Cultural. Ficava na esquina onde é que é o edifício Luquezzi hoje, né? Do lado, na esquina, era a livraria do Cleps, e depois passou a do Dalk, né? O Dalk. Daí era a livraria cultural. É, cultural. E depois passou, do lado era o Correio Serrano, o Urschlef. Certo. Então... O que que comprou lá de livro? Ah, eu comprei... Tem aí? Tem. Olha o que tem aqui pra gente ir... Onde é? Pera aí. Explorando. O Tiago vê aí em seguida se tem algum livro. Esse aí. Esse aí? Do que que se trata, professor? Não. Manual do Escoteiro? De cara, enxergou isso? E aí, então, nós, com meus colegas lá, a gente ia embaixo de uma figueira lá no Oswaldo Aranha, e começava a ler esse livrinho, tem um negócio assim. Até regras do futebol. Tem. Tem. Ali já começa o gosto... Ali já começa o gosto por esporte à natureza. Se bem que, antes disso, lá em Santo Ângelo, eu chegava da aula, lá da Luterana, e a minha mãe dizia, o teu avô já foi. O meu avô ia lá do... Como chamava o avô? Francisco Bordini. Músico nato, cara. Tá louco. Pai da mãe. Pai da minha mãe, né? E aí, então, o avô já tinha ido, ele e o Peca, pro Rio Ijuê. Lá de casa, até o Rio Ijuê, dá uns três, quatro quilômetros. E pegava uma fatia de pão e saía atrás. Até o Rio Ijuê Grande. Os pesqueiros, conhecia todos os pesqueiros lá, e encontrava o velhado. E meu pai chegava mais tarde ainda. Sexta-feira é o dia da pescaria. Uau! E aí, cara, o amor pela natureza, pelo esporte de orientação, que veio complementar tudo isso. Chega no segundo grau, que hoje é o ensino médio, já praticamente é definido que ia seguir estudando. Tinha o incentivo de casa. Como foi essa decisão de seguir nos estudos? Eu não tive, pai. Eu tive um segundo irmão comigo. O cara sentava, conversava, a gente discutia as coisas. Eu tive algumas passagens, inclusive estou escrevendo passo a passo da minha vida. E tive. Ele me bateu duas vezes. A primeira vez eu tinha seis anos quando eu fiz uma arte séria. De largar uma alavanca e a roda do moinho, que é a água. Mas era essa beca mesmo. Era a violeta. Merecido, levou. Aí o meu pai me deu, ele me deu uma cintada, olhou para mim e foi para casa. Me chamou, lógico que eu sentia aquela cintada, nunca tinha apanhado, nunca. Sim, sim. Daí ele me chamou e me agarrou na mão e me disse, meu filho, a gente não bate nem em cachorro, muito menos em homem. Bá! Tá. Outro exemplo que eu tenho é que com 12 anos, eu via meu pai, nós eram sete irmãos, e nunca faltou nada. Os domingos sempre meu pai fazia um churrasquinho, tomava a caipirinha dele, entende? Então, eu com 12 anos já queria ter meu dinheiro, queria ganhar, desenvolver as coisas, então comecei a trabalhar na padaria popular do Guilherme Saila. É mesmo? É, com 12 anos, né? Me batia, mesmo me batia no peito e eu enlatando palito, bolacha, essas coisas assim. Já era na esquina lá? Sim, na esquina, bem na esquina ali, quer quero, quero. Um pouquinho mais para o outro lado ali, já, não, naquela esquina morava o advogado, o, como é, o Gutenberg, do Prado. Na esquina morava o Gutenberg do Prado e a padaria era do lado. Um pouco adiante. E pra dentro. Verdade. É, então lá lá eu comecei a trabalhar com 12 anos e eu fiz uma meta até entrar no quartel. Mas daí eu já comecei a estudar também, terminei o ensino fundamental, a sexta, quinta série e a sexta série fui fazer do Soares de Barros à noite. E fui do Soares de Barros e fiz o segundo grau também. Tenho as lembranças boas lá do Soares de Barros. Tem umas fotos pra mostrar. Sim. Então, comecei a trabalhar tudo, já tinha meu dinheiro, fiz uma série de coisas, nunca faltou nada, né? E, depois, aquilo fui, então, pro quartel. com 18 anos, serviu aqui no 27? com 18 anos, eu fui pro quartel. Mas eu fazia... Queria servir? Queria servir. Queria servir. Era um divisor de água. Eu não queria ser padeiro, né? Eu tava continuando de estudar. Nesse dia que eu, o primeiro dia que fui trabalhar, meu pai me acordou, me tirou da cama, eu tava tomando café e a minha mãe tava fazendo, que era costureira, tava fazendo um avental de padeiro e o Bodé pra mim vim trabalhar. Eu bem faceiro, né? Bah! Meu pai, na ponta da mesa, tomando seu chimarrão, dizia assim, ó, meu filho, eu ainda posso, daí eu gostaria que tu estudasse, né? Por enquanto, já se estudando. Aí eu olhei pra ele e disse, pai, uma coisa você pode ter certeza. Teve um incentivo de casa. Eu nunca vou parar de estudar. Puxa vida! Ele tinha essa dimensão da importância do filho estudar. É. Eu nunca vou parar de estudar. E isso é uma coisa que eu tenho comigo, né? O senhor é o filho mais velho. Sou o mais velho. E aí tinha só o outro irmão ou são mais? Não, somos sete. Sete. O mais novo faleceu com um ano e pouco, né? Hoje nós somos três irmãos. Tem uma irmã e mais o meu irmão. Eu, o mais novo, acho que tu conheceu ele, o Chico, o Francisco. E o pai fazia esse diálogo com o senhor? O pai fazia isso. É. O meu pai morreu em sessenta e oito. Novo. É, novo. Não, ele morreu com sessenta anos. Pra aquela idade, pra aquele ano... Puxa, parecia velho. É, parecia velho, né? Mas era surrada. O meu pai trabalhava muito, né? Pra sustentar sete filhos. A minha mãe ajudava na costura, tudo, mas não era o suficiente. Bom, cara, e eu aí, a minha vida, como eu continuei estudando, tudo, né? Cumpre o exército um ano ou fica mais um tempo? Não, eu entrei no exército e fiquei dois anos lá. Dois anos. É. Como eu era ginasta já, a minha carteirinha de ginástica, acho que está por aqui. Está por aqui. A gente exibe ela na tela. Está, Tiago? Está no roteiro. Minha carteirinha da SOG, menor esportista, é de 57. 1957. Já pagava meia mensalidade do clube. E isso lembra do início ou era em árvore? Era pela agilidade que tinha? Não, não, não. Eu digo de criança em árvore, obviamente, mas era um... Aquele tempo a gente comia tudo, trepado no pé, na guavirola, cereja, tudo que... Pitanga, né? E a gente vivia, por exemplo, domingo de tarde, uma hora, ou meio-dia, tu pegava um ônibus quando tinha, senão arrumava uma carona e ia para o Itaí. Entende? Lá no Itaí, lá na ilha do Itaí, que era dos Brendel, antigamente, depois passou para o Lenz, e o Lenz acertou na esportiva, na Mega Senna, né? E aí, então... Itaí. Itaí, cara. Nós chegávamos lá, agorizada, entende? Olha, nós... Várias vezes a gente não tinha dinheiro para... Ou tu tinha dinheiro para ajudar a pagar a canoa, que a gente alugava uma canoa lá do Zareiro, ou tu pagava a barca, entende? Então a gente, né, do cachorrinho, acompanhava a barca até do outro lado do rio. Entende? E a gente alugava, então, né, cinco, quatro, cinco turmas, dividia o grupo, e alugava as canoas e ia brincar de pirata naquelas ilhas lá do Itaí. Aí encontrava um grupo, tentava botar esse grupo dentro da água e ficava com a canoa do grupo. Essa era a sacanagem. Entende? É muito bom isso. Tá? Então, aí quando chovia, né, metade da tarde chovia, os ônibus ficavam atolados. Era muito engraçado. A volta era uma... Expedição. Expedição. Bom, mas daí, eu, a ginástica, eu tenho, acho que tudo que eu conquistei também, eu devo muito à ginástica, né? Mesmo? É, e o outro, segundo o pai meu, que foi o tio Otto, né, o Otto Schneider, né? Esse me deu uma força muito grande, também serviu de conselho, né? E... Um tio mesmo? Não, não. Quem foi o Otto Schneider? Otto Schneider foi o... Ele tinha um mercado Schneider na frente da praça. Ah, sim. Entende? Sim. É, e ele era um ginasta, né, do tempo lá da década de 40, 50, a dona Berta, a esposa dele, e a família toda Schneider, né? A Lígia, que fazia ginástica, né, que faleceu. Médica, falecida, assim, do acidente com o Silvelo, né? com o Silvelo. Essa era a filha do seu Otto, essa é a filha do seu Otto. Agora eu sei, sei quem é o seu Otto. Então, todos nós chamávamos ele de tio Otto, porque ele era um, pra ginástica, ele era fenomenal, né? Relacionado já à soja. Sim. Tudo relacionado à soja, né? No tempo do Carlos, bom, deixa lá. Ia chegar no Zocevar, já ia chegar no Zocevar. vamos lá. Tá, vai lá. A ginástica... A ginástica... O que era a ginástica nessa época? Que o senhor chega ali... A ginástica já tinha o... A quadra de futebol salão. Lá. Já existia. Tinha três quadras de futebol salão aqui. A colmeia, as irmãs, e o Glitz. O Glitz tinha... Abria lá o pavilhão, tirava e fazia uma... Primeira quadra coberta, né? Eram essas três? Não, e tinha mais da soja. Glitz, colmeia, colmeia infantil, né? Colmeia infantil, sagrado, e a soja. E a soja. Né? E... depois da missa, domingo é o dia da missa. Podia amanhecer de baile. Mas a missa, às oito horas, atuía. Né? E aí encontrei com o Celso Reuser. O... O Celso? É, o Reuser. Ele vai saber. Né? O Sércio? Sércio, né? Sércio. Sércio. Sércio, lá do Galeto. Isso. É. E daí, é... E o Sércio dizia, vamos lá na soja, eles estão treinando lá. Tá? Vamos. Aí chegamos lá, ele me apresentou para o tio Otto, o tio Otto estava treinando. E... estavam os Panik lá, né? O Cláudio Traut, o Tirso... Tirso Friedrich, né? Que eu lembro. Mais ou menos isso aí. Estavam treinando os Bauer, né? Bom, daí, então, nós fomos chegando lá, ele me apresentou e o tio Otto chegou e disse, arremanga as calças, tira o sapato e vem. Eles estavam fazendo salto cavalo, cavalo transverso, trampolinha, aquilo lá era um seco, batia em cima. Aí eu olhei aquilo lá, acostumado por lá cerca, trepar em árvores, sair correndo, nadando cachorrinho no Rio de Juiz. Entende? Então... Não se assustou com aquele desafio. Ah, tá louco. Entende? Aí, manguei e fui. Minha primeira experiência na ginástica. Dei-lhe um barrigaço naquele cavalo. Que faltou fôlego. Entende? Né? Lógico. Saltou no seco certinho. Não sei se você aí... Né? Aí, então, foi a minha primeira experiência de ginástica. E aí foi indo, né? Ginástica. Voltou de novo lá e... Lógico, não parei nunca depois. Época de competição, nós treinávamos de segunda a segunda. Né? Saía da aula de noite dos Soros de Barros, ia lá, muitas vezes tinha que esperar o jantar do para o teu rotor terminar de jantar, tomar cervejinha, para depois nós tirar os aparelhos lá do palco, montar a barra, montar a argola paralela, levar os colchões lá para o salão para poder treinar. Treinava à noite, fim da noite, depois da aula. Eu terminava ali meia-noite, de uma hora da manhã. Para que tipo de competição? Competição estadual. Estadual. É, competição estadual e nacional. Aí tem umas fotos aí de participação. Federação Universitária Gaúcha de Esportes. Ah, não, essa aí é... Já é em... Já, em 72, né? 72, 73. Não, isso aí... Depois. É, depois já. Mas já era federado ali para participar pela SOG? Não, não, não. Essa aí é uma outra história. Essa aí é os Jogos Universitários Gaúchos. Eu participei cinco anos dos Jogos Universitários Gaúchos. Jirgs, jergs. Não, Jogos e Municipais. Bom, aí vamos avançar um pouco, senão não vai ficar muito tempo. Aí eu fui para o quartel. Entende? E com a minha destreza na ginástica, né? O tempo... O Gutenberg era recém... O Gutenberg do Prado, entende? Era recém-chegado como sargento, né? Mas fazia ginástica conosco lá na SOG. Jacareca, lá, turma toda. Entende? E aí lá, quando fui para o quartel lá, ele chegou a dizer, ó, tu vai para a educação física. E eu fui para a sala de e-mail. Tinha um capitão lá que era formado em educação física pela escola do exército. Sim. E eu fui para a sala do meio lá, que era a sala de educação física. Então tinha todos os manuaizinhos, assim, os livros que vinham, vinham do exterior. Daí o exército pegava, aquele tempo era de 62 a 64, já estava brava a coisa. Então fazia as produções e nós nos baseávamos naquilo. Então ali eu fazia o método sueco, alemão, austríaco, entende? Educação física generalizada, método francês, tudo aquilo eu praticava. E eu tinha essa possibilidade de estar lá na sala do meio e estar me desenvolvendo. Mas de quando nós fazíamos um joguinho de boxe lá com os amigos, né? De infância, tinha o Jacob Deckmann, que era boxista peso pesado, que era o açougueiro ali nas frentes do Oswaldo Aranha. E os filhos dele eram meus colegas lá no Oswaldo Aranha. Então nós íamos lá para o porão, lá que ele tinha todos os aparelhos, lá, luva, saco, tudo o negócio. E a gente malhava lá. Baleava. Malhava lá. E quando fomos para o quartel, foi aquela turma junto também. Sim. Entende? O Batu, toda a turminha. O Davi, lá no quartel, então, eu fui guia de educação física da bateria, bateria e comando. Fui guia da formação de cabo e fui guia do grupo. Entende? Quando eu saí de lá, ainda, para isso, ainda treinava com um tenente de nascimento, que era um moreno que jogava no São Luís, foi jogar futebol no São Luís e estava se preparando para a escola paraquedista. Então nós saímos correndo aqui, na faixa aqui de Juiz Cruz Alta, não tinha asfalto. Estava abrindo ainda a estrada. Nós íamos correndo, subindo barranco, descendo barranco, ia até a Alta União e voltava. Entende? Aí, em 64, quando saí do quartel, fui ser professor no Colégio Sagrado Coração de Jesus. Entende? Irmã Margarida, primeiro dia foi me apresentar para a turma lá. Com formação em que, professor? Nada. Essa do exército? Essa do exército. Não, nem formação do exército eu tinha. Eu tinha o quê? A ginástica, eu tinha os conhecimentos sobre o método, no quartel eu me dediquei um pouco sobre esses conhecimentos, tudo. Então era um prático. Sim, mas identificado como alguém que tinha essa qualificação para poder lecionar. Primeira turma onde? Primeira turma, Colégio Sagrado Coração de Jesus. Já pensou? Em agosto de 1964, já comecei a lecionar no Ruizinho, no Ruizão. No Ruizão, comecei em 65. É, comecei em 65. E agosto de 65, no CAP. Fora isso, em 64 também entrei no Banco Agrícola Mercantil, ali na praça, ali onde era a União de Bancos. Eu adorava. Onde era o Unibanco e a farmácia hoje, aquele lindo cruzamento ali. Ali era o Mercantil. Banco Mercantil. O que o senhor fez lá? Banco Agrícola Mercantil. Banco Agrícola Mercantil. É, eu era bancário. Entende? Entende? Comecei lá como... Na expedição, né? E daí depois fiquei lá até 68. Né? 68 eu pedi a demissão, porque eu já tinha, além de ter o Ruizão, de ter o CAP, né? Eu ainda tinha representações da Stein, da Kuhn e material gráfico da Kuhn. E tinha mais uma. Ah, eu também vendia pra Cacique, lá do Ortiz e do Rui Rauchan, tá? Vendia pra Cacique os laboratórios VESP. Vendia pertônico. Nas horas de folga eu tava aqui, fazia a região aqui, tudo o negócio. Mas o senhor tinha 20 anos, 20 anos. E estudava à noite. E treinava ginástica. E dava ginástica. E começou no Sagrado e aparece no CAP dando aula com essa idade. No meio daquelas feras todas da época. Tá ali a foto. Diretor Arnusson. Diretor Arnusson. Aí até... E você assustava? Levava e tirava isso de letra? Não, não, não. Tirava de letra, tudo o negócio. Porque o pior deles ainda, conheceu o Mauro Miron, foi meu colega, Zê, foi meu colega. Ele foi, foi meu colega no Salles de Barros. Ele tava terminando e eu tava entrando no Salles de Barros. Depois ele foi diretor do Visão, foi diretor de Meab. Não mandava recado, né? Não mandava recado. Mas eu sempre tive tudo aquilo que eu precisava pra educação física com o Mauro. Mesmo? Nunca tivemos desavença nenhuma. Porque eu sabia. Quando ele tava meio brabo, eu virava as costas, saía, tranquilo. Ah, olha só. Aí ele me respeitava assim como eu respeitava ele. Ele era um bom diretor. Pô, mas que carreira. Essa informação eu não tinha, o Elocir não me contou isso. Falando em Elocir, vários. Elocir só a gente conversa pela amizade lá do tempo da repórter, mas outros tantos. O seu nome era um dos mais solicitados aqui. O senhor também deve ter ouvido isso. Quando é que vai lá no canal do Luiz, não ouviu? É. Poxa vida, que bom que tá aqui. Eu até te falei, né, que no jantar dos comerciários o Peixinho me perguntou. Pois é, porque o pessoal identifica, mas quem não pode faltar nesse programa, nessa entrevista, é o professor Leopoldo. Antes de se formar, vai se formar em educação física. Aí eu fui... Não sei se o salto é muito grande, mas... Não, quando eu terminei, quando eu terminei o segundo grau, em 69, terminei o segundo grau. E aí a... Abriu a faculdade de Direito em 69, em Cruz Alta. E eu fui junto com a Tum fazer Direito. Só que eu gostava, a única disciplina, Medicina é legal. Já pensou. Mas aí fui só um semestre, mas eu tinha uma Kombi pra ajudar meu sogro a fazer o transporte Coronel Barros. Claro. Entende? Mas me preparava já no sábado pra ir na Kombi, visitar os parentes lá. Seu Felsky. Felsky. Pô. Aí então eu fazia esse transporte. Eu saía do Ruizão, pegava o pessoal e... Levou na Kombi do sogro o pessoal pra Cruz Alta. Não, minha Kombi. Ela já tinha comprado uma Kombi. Entende? Uma Kombi. E no final de semana eu levava os farristas do Maestro Krieger. Sim. Levava eles, isso foi em 69, 70, em 71, depois acabou os farristas e aí eu vendia a Kombi e troquei por um FUCA. Fazia uns negócios com o Hinesky, lá da Volkswagen. Sim. Entende? E então, aí então eu vim fazer... Direito não era a sua praia. Não, não era a minha praia, né? Não tava muito afim do direito. Hoje eu até tenho vontade de fazer direito. Eu. Mas aí então eu vim pra FIDENE. Pra FAF. Não era FIDENE. FAF. FAF. A FIDENE era FAF. E aí entrei no curso de Biologia. Aí fiquei um ano, não deu certo também. Aí fui pro curso de História com o Danilo Lazarotto. A Receita tinha chegado à Itália e veio com um montão de slides e aquilo, mas eu ficava vendo aquelas histórias, aqueles contos do Lazarotto. Eu ficava... Daí foi, eu fiquei lá, 69, 70 e 71. 71, aí veio a história aquela, essa história aí. Entende? Só que é um espaço de opinião no Jornal da Manhã que conta a história do surgimento do curso de Educação Física. O texto é de 91, mas a batalha pra... Começou em 70 e 71. O que era exatamente essa briga? Não, não era uma briga, mas assim é algo que ficou, né? Do ponto de vista de empenho pra criar o curso. O curso de Educação Física na região é ter saído em Juiz. Nós estávamos lá nos Jogos Escolares Gaúchos. Eu, lembro da Dircema? Professora Dircema, claro, o casal. Isso, nós estávamos lá e o Coronel Kitz, que era o diretor do DED, Departamento de Educação Física do Estado, e o diretor técnico, o Silvio Santos, o professor Silvio Santos, chegou e disse, olha, vocês vão lá pra Juiz, conversam com o prefeito, conversam lá com a faculdade de vocês, que nós fizemos um estudo aqui. que tem, assim, uma rede muito saltar pra abrir o curso de Educação Física. Naquela época já tinha Santa Maria, começou em 69, Cachoeira e Santa Cruz já tinham iniciado em 70, acho que 71, né? Então era pra fomentar as coisas aqui. Naquele período, eu era membro do Conselho Municipal dos Desportos, fundado em 66 pelo doutor Solon Gonçalves da Silva, que era vice-prefeito, né? E então eles nos nomeou. Eu, a Lois Wenzel, o Carlos Ocevar, Emílio Lemanski e Laíris Seves Bachado. Entende? E nós ali batalhamos, começamos a participar dos Jogos Intermunicipais, começou em 67 em Caxias do Sul. Tá? Fomos, perdemos o campeonato de atletismo por uma questão, assim, de tempo, né? Uma questão até que eu briguei com o presidente da Federação de Atletismo, Inclusive ele tá aqui com a foto, uma rústica em Cruz Alta e 71. Entende? Sim. Então, porque anunciaram o revezamento de 4 por 100 feminino, né? Botamos as meninas na pista, veio um toró d'água, mas bota a chuva daquilo, né? E as gurias ficaram ali no centro. Terminou o toró d'água e suspenderam a competição. Aí eu virei bicho. Mas tudo bem. Aí fica no segundo lugar. Sim. Mas era uma ebulição no Rio Grande do Sul a criação de cursos de educação física. Nessa época. E o seu grupo, que pode citar outros, identificavam e juícam a possibilidade pela FAF. Sim, sim. Quem mais lutava aqui no meu curso aqui? Aqui, então, nós viemos. Eu, o Ardo, né? E a Dircema. Dircema. Conversamos com o prefeito, que era o Estrapasson. É o Sadi. É o Sadi. Conversamos lá que não era o Matias, já era o Agimiro Brum. Entende? Mas ficou assim a coisa que não se desenrolou. Então, a Cruz Alta, com a Maria de Lourdes Rossele, muito chegada lá. Ela era coordenadora de educação física da nona DE, delegacia, que pegava toda essa região aqui. E se juntou lá com 17, com 29 quartel e mais o comando. Três forças, né? E criamos o curso de educação física. Eu fui aluno da primeira turma. Aliás, eu acho que tinha uma meia dúzia de alunos que saíram do segundo grau. O resto tudo, eu já alicionava há oito, nove anos. Eu comecei em 64, né? Isso foi em 72. Então, em abril de 72, começou o curso de educação física. Só para não deixar passar, poderia ter sido aqui. Poderia ter sido aqui. E aí vai toda essa região se formar, se qualificar. Vinha um ônibus da região de Santa Rosa, um ônibus dessa região de Santo Ângelo, um ônibus de Palmeiras, um ônibus de Tupã em Júlio. Tem tudo para lá. Bom, aí então, nós começamos a assistir aula, né? Inclusive, os que têm a foto ali do Cruz Alto, essa aqui, ó. Essa. Essa aí. Essa aí, então, esse... Eu já era professor aí, na faculdade. O Milton, treinador do Guarani de Cruz Alto. Isso, é. Leopoldo. Sida. Sida. Aham. Sida Rás. Sida Rás. Irmã do falecido Afonso. Afonso. Afonso Rás. Aham. Quem é Norma? Norma é de Santa Maria. Entende? Ney. Ney. O Ney já fazia a dobradinha com o Ardon, com a questão do vôleibol. E o Cícero? O Cícero era basquete, né? Também é vôleibol. Então, esse era um pequeno grupo, que o congresso aí, eu acho que foi... Um quinto encontro nacional de professores de educação física em Tramandaí, em 79. 79. Isso é velho. Esses professores. Sim. Lá? Sim. Aí nós estávamos lá no... Já como professores formados. Sim, formados. Tudo, tudo. Eu já tinha especialização aí. Tá. Então, nós... Na... Vou falar em especialização. Minha formação é sempre... Graduação em Cruz Alta, na Unicruz. Graduação em Cruz Alta, na primeira turma. Sim. Se formaram lá, na primeira turma, porque nós fizemos... Faltou uma disciplina, que é EPB. Estudo de Problemas Brasileiras. É. Faltou isso para nós. Claro. Fizemos um semestre a mais. Disso, nós entramos no primeiro semestre, segundo semestre, entrou na segunda turma. Entende? E aí se formou todo mundo junto, primeira e segunda turma, lá no ginásio. Eram cento e poucos formandos. Era uma festa. Entende? E eu já em 75, quando terminei, eu já estava fazendo especialização em Santa Maria. Entende? Viajava todos os dias Santa Maria, menos quarta-feira. Para aí, ó. Dava aula aqui, dava aula... Entende? Achava que tinha que se qualificar. Lógico. Porque já tinha trabalho garantido mesmo. Não, eu já estava trabalhando. Já entrei em 73 na FIDEB. Mas queria mais. Porque, lógico, não era parar. Se parar, o trem pega, né? Sim. Tem que sair da linha. Aí faz essa especialização em Santa Maria. Santa Maria. Só o começo, até doutorado. Aí, então... Mas eu fui fazendo assim, porque eu não podia parar. Eu tinha família, né? Meus filhos também tinham que estudar e tudo o negócio. Graças ao bom Deus, eles são... Só uma que não quis ser professora, né? Mas todos são professores universitários. Mas a Elísia que é noticionista. Isso. Então, é... Mas graças ao bom Deus, a Senadir também deu uma baita força, né? Essa merece tudo. De bom, de melhor. Mas então, se merece, né? É, tá louco, cara. Então... E foi uma batalha... Sempre ao seu lado, né? Sempre, 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 sempre. Que bom. Então, em 72 começou, então, Cruz Alta. Terminou e foi embora. Eu já, no segundo semestre, já era monitor lá em Cruz Alta. Eu tinha toda a experiência da soja, ginasta, era diretor, era diretor esportivo, era chefe de departamento e tergócio na ginástica. Tinha a prática toda. Toda ela. A vivência, né? E, então, não tinha problema nenhum. Sempre... No que que o senhor era melhor ali com 22, 23 anos? Na ginástica? Na ginástica. Com esportes com bola? Ah, esportes com bola só pra ganhar, né? Mesmo? É, mas o problema é o seguinte. A ginástica, ela te dá uma experiência, uma vivência muito grande. Porque você sente todo o funcionamento introspectivo, né? Percebe as coisas, né? Se a força, musculatura, tempo, coordenação, equilíbrio, tudo. A ginástica te dá tudo isso, né? E eu, graças a Deus, eu tive isso, né? Tivemos, assim, lá na ginástica daquela época, os irmãos Matem, não sei se lembram. Matem. Matem. Eram os sapateiros, né? O Alfredo e o Emanuel. Tinha o pai do Odo, o seu Kun, tá? Que era, trabalhava na litografia serrana, não, na litografia, ele era, trabalhava com um torno, né? É. É, seu Kun, que também eram, aquelas pessoas que trouxeram na Alemanha ou vivenciaram mesmo na soja, nos décadas de 40, né? O Carlos Ocevar, por exemplo, ele fez ginástica, cavalo, salto, solo, junto com o atletismo. Naquele tempo, o atletismo se fazia junto com a ginástica. Então, ele corria, arrebessava, lançava, entende? Então, ele tinha essas qualidades. O senhor tá falando do tenista ou do pai do tenista? Não, eu tô falando do Carlos Ocevar, pai do tenista. Pai do tenista, certo? O tenista foram meus alunos, o Ruizão. Foram, né? Olha só. E a soja não tinha essa da só entrar elite ou era bom na atividade? Olha, sinceramente, o que mais se destacava era aqueles pessoal que vinham mais do... Poucos, né? Tivemos aqui campeão brasileiro, como o Regis Souza, né? Infanto Juvenil. Doutor Regis. O Regis, tivemos muitos destaques aí, né? Tem até uma foto nossa aí. A última competição que eu fiz foi em 66, Santa Maria. Então... Tem muita foto aqui, né? Tá louco o nome? Tu tem que ver o que tem ali em casa. Mesmo. Mas eu vi nas pastas tudo organizado aqui. E fita, cassete... Tem, com gravações. Gravações. Tá. Da minhas aulas. Bom, eu não queria deixar passar também... O senhor faz a especialização em Santa Maria. Que sequência de qualificação acadêmica tem, professor? Não, ali foi o seguinte. Santa Maria, quando fui fazer, abriu uma especialização em ginástica. Entende? Eu achei que era ginástica geral, ali era ginástica olímpica. Entende? Então, veio um japonês do Japão. Ele foi o décimo japonês da equipe japonesa. Aí ele teve um acidente no joelho, rompeu. E foi ser professor de educação física. Ele ficou seis meses conosco em Santa Maria. O coordenador dele era o Aloysio Ávila, que foi meu companheiro também de ginástica. Sim. E era professor lá em Santa Maria. E aí fiz especialização nessa área. O meu primeiro trabalho... Deve estar por aqui. O trabalho de conclusão da especialização? Isso. Trabalho de conclusão. Ah, depois a gente acha isso. É. Trabalho de conclusão da especialização foi na análise biomecânica do quipe estendido na barra. Era um exercício que só ele fazia na época. A gente faz a quipe, faz a flexão do quadril, chuta e entra no apoio facial. Então, naquele tempo, ele fazia a tração no ombro. No ombro. Ele entrava direto. O japonês ou o japonês? O japonês. E aí eu fiz, filmei aquilo e fiz o trabalho de análise biomecânica. Só de análise biomecânica, tecnicamente, não tinha sentido. Foi uma experiência. Foi o primeiro trabalho de análise biomecânica no curso que a ação fiz da Universidade de Santa Maria. Olha só. Tenho aqui ele, a análise também. E aí, então, eu terminei. Inclusive, o Aloysio foi embora para os Estados Unidos para fazer o doutorado dele. E eu fiquei sozinho. Aí, o professor do atletismo, o FUC, que eu havia brigado com o FUC e com a turma dele, no primeiro campeonato estudantil de ginástica em Novo Hamburgo, em 1967. Nós levamos aqui da SOGIE 45 atletas. Todos eles ganharam medalha. A Ingrid Lorenzen ganhou medalha por aparelho individual. Tudo. Primeiro lugar em tudo. Foi uma festa maior grande. Foi o tio Otto, a dona Marta, o senador de dinheiro, todo mundo. E mesmo com medalha, precisou comprar uma bronca lá? Ah, não. Porque eu tinha a equipe juvenil. Não sei se era a equipe do Regis. Não me lembro mais. A equipe infanto-juvenil, eu acho. E o exercício que eles, como acadêmicos, eles eram acadêmicos do curso de criação física da URGS. E o professor era o Saúl. Eu já havia competido tempo de antes, anteriormente. O Saúl vinha aqui. Nós competíamos aqui na SOGIE, ou em Porto Alegre, em qualquer lugar. O Saúl era ginasta também. E aí, então, eles tinham aquela noção que o ginasta tinha que subir, dar impulsão no trampolim, colocar os pés em cima do cavalo, o cavalo transverso, e depois sair. E os nossos já passavam direto. Água térmica mais superior. E os meus guris fazendo isso, tchau, 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 vou embora. E eu estava olhando as minhas notas, sete, seis e pouco, não chegava a oito nunca. E aqueles outros que botavam o pé em cima do cavalo. E lá, nove, nove e pouco, não chamei o Saúl, né? E o FUC era o responsável pelo salto. Qual é o critério? É, não, daí o Saúl explicou para eles, né? Sim. E tiveram que fazer toda a prausa. Mas, claro, boa, boa, boa. Eu era meio... Não, mas brigava pelo povo, a gurizada tinha treinado, estava qualificada aí. Que belas histórias, professor. Então, nós temos aí, foi para o mestrado, eu fui em 85. É, também o mestrado teve um outro briguinho aqui, mas é com o secretário de educação, né? Sim. A secretária de educação, o delegado. Mas todas que valeram a pena. Valeram a pena, foi tranquilo, né? Só aí. Aí fui para a USP, né? Inclusive, quando eu fui fazer a seleção, que eu me inscrevi na USP, naquele tempo só estava a USP, a Federal do Rio e Santa Maria com o mestrado. 87, maio de 80. Não, mas essa aí já é velha, essa eu já estava nos terceiros anos. Ah, já chegou em 85 lá. Já cheguei em 85, entrei em 85. A partir de 85, os caras começaram a vir do doutorado do exterior, da Alemanha, do Japão, dos Estados Unidos. Sim. E aí, São Paulo, principalmente, começou a encher de curso de mestrado. Porque quando eu fiz a seleção, eu só tinha três cursos de mestrado no Brasil. Acredito. Entende? Então, tinha... Era tudo muito recente. Tinha 60... 66 candidatos para 10 vagas na USP. Duas vagas para os professores da USP e duas vagas para o estrangeiro. Sobrava seis vagas. O senhor tinha colegas já com mestrado aqui? O Vilton tinha voltado de Santa Maria. Entende? Por isso que eu fui. Podia ter ido antes, né? Mas aí veio o Vilton, aí eu fui. Certo. E aí, então, em 85, fui para o mestrado. Podia ter feito o doutorado lá, porque fui convidado por o professor José Bittencourt Lomônaco, que traduziu o livro Aprendizagem Probreira, o livro de Aprendizagem Motora, de Richard McGill, dos Estados Unidos. Ele fez lá com o Richard. Lomônaco? Lomônaco. E daí ele me convidou, ele fez parte da minha banca e me convidou para fazer o doutorado com ele na psicologia. E aí? Aí eu tive que dizer para ele umas coisas assim, que é... Professor, eu agradeço muito, né? Eu não sabia o que eu ia dizer. Estava muito emocionado pelo convite. Fazer o doutorado. Pô, naquela época o doutorado não era fácil. E aí eu digo, olha, mas eu tenho um compromisso lá com a... Com a Unisvia, que temos já, em 1985 passou a Unisvia. Passa a ser universidade. É, universidade. Eu tenho um compromisso lá com eles para criar o curso de Educação Física. E eu vou ter que assumir isso aí. Então, voltei. Voltei para criar o curso de Educação Física e não fiquei. Aí, em 80, em... Aí, o que que... Criamos o curso de Educação Física, né? 90 e... 89, novembro de 89, eu entreguei o projeto para o Consul. Ah. Para a vice-reitoria de graduação, né? Foi para o Consul, foi aprovado para começar em 90. Sim. Sim, mas daí tinha um mês e pouco só para fazer a divulgação. Nós tivemos 38 candidatos para 50 vagas. Já no primeiro. Já no primeiro. Daí, Antônio diz, olha, não vamos deixar negativo isso. Não pode ser negativo já no primeira turma. Vamos deixar para o seguinte, só tinha uma entrada por ano. Então, Cruz Alta já fez duas entradas por ano em 72. 20 anos depois, antes. Sim. Então, vamos deixar para o seguinte. Tá bom. Deixou para 91. 91. Aí fizemos uma divulgação, tivemos 3.8 por vaga. Puxa. É. Era bem procurado o curso. Aí foi, né? Então, foi bom até que atrasou esse ano, porque nesse meio tempo, a Unigir tinha feito, o Telmo Franz fez o Covene com o Dom Bosco, Santa Rosa. Sim. Entende? E aí, então, nós fomos lá, o nosso currículo era o tipo assim, o currículo da medicina, que eu tinha me baseado nessa, por blocos de disciplina. Entende? Tipo a agronomia, que era antigamente. Sim. Então, aí lá em Santa Rosa já existia o curso de educação física. Foi lá em 86, eu acho que eles fizeram o curso de educação física. Então, para não apagar tudo de vez e entrar com o nosso currículo, vamos fazer o meio de campo. Então, a gente conversou e fizemos assim, botamos umas disciplinas, mas para eles era licenciatura. Mas, na realidade, todos os cursos de educação física até aquela época, com exceção de Unicamp e outros que já tinham pensado já fazer o bacharelado e licenciatura, mas todos os cursos se davam como licenciatura e, na realidade, era um bacharel. Sim. A Unicruz era bacharel. Sim. Entende? É rendimento. Entende? A tua esposa fez o curso lá, sabia disso, tinha que dar conta do recado, né? Isso. Então, nós... O que que vamos fazer? Primeiro, quando criamos o curso, o que vamos fazer? Vamos especializar os professores. Aí, então, os professores que estavam vinculados ao Unicruz começaram a sair. Saiu o Dari, o Dari já tinha voltado depois, né? E saiu o Paulo Fenster, saiu o Júlio, saiu o Teste, saiu o Luiz Lóis, saiu a Cleia, saiu aqui de Juiz, o Paulo Fenster, saiu o Dari, saiu o Paulo Carlã, né? E, então... Especializando essa gente. Sim, especializando. Vou especializar. A maioria dos cursos só tinha professores especialistas. Santa Rosa, por exemplo, todos eles eram especialistas. E, daí, eles aproveitaram para fazer mestrado e doutorado. Certo. E, então, eu fiquei eu. Daí, o Dari já tinha vindo de Santa Maria, ele fez lá com o Yuri. O Yuri já estava em Santa Maria. O Russo, né? O Russo. É, o Russo. Aqui tem uma participação nossa aí, o Russo. Programa didático para estudantes universitários, Andebol. Yuri Kalinini Leopoldo Xanadini. É, então, bem didático mesmo. Foi muito bom. Só que o pessoal achou que é russo, né? Tinha uma resistência. Tinha uma resistência, sim. Bah, cara. Bah, isso. Tanto é que nós tiramos, com essa negócio de Santa Rosa, nós tiramos alguns, porque nós tínhamos sociologia, filosofia, todas essas humanísticas, né? Tiramos um pouco, cedemos, eles cederam outro pouco, mas aí saiu um currículo, né? Sim. Por semestre, e não mais por bloco de disciplina. Certo. Aí foi bom que isso aconteceu, né? Esse ano, que não foi perdido, foi um ano até para se ajeitar a casa. E, depois disso, eu... Depois, quando o pessoal voltou, né? O pessoal voltou, inclusive, tinha um refrão da primeira e segunda turma de educação física, que dizia assim, Sai Dari, entra Leopoldo. Sai Leopoldo, entra Dari. Entende? Porque ficou poucos professores, né? Para assumir o curso. Porque se nós deixássemos, fizesse concurso, essa vaga do cara que estava fora, estava perdida, né? Quer dizer, quando ele voltava, não ia... Sim. Então, nós seguramos um pouco a barra. A universidade liberava e dizia, tu tem garantia da volta aqui. Sim, todos os anos. Precisamos que você se qualifique. Era para isso. Poxa vida. A universidade ajudou para isso. Sim, sim. E aí, então, em 60, aí eu abriu no departamento de pedagogia, né? Que é a educação física, mais a pedagogia. Então, tinha que se fazer pedidos para poder sair, né? Fazer o pedido. Então, você entrava numa fila. E eu fiz o pedido, logo que eles voltaram, porque estava mais ou menos normalizado o curso, já na década de 90, né? Então, quando eu fiz... Tinha a Elza Fulkenbach, que era a primeira, e eu era o segundo. Aí a Elza desistiu de fazer, né? E eu fui, então, fazer a seleção. Eu fui para São Carlos, fazer na área de educação. Tinha lá um japonês que fazia doutorado em estatística, em psicologia. Era um fenômeno, cara. Caiu de louco. É japonês, né, cara? E é parceiro de quarto lá na USP comigo. Também o Jorge Galeardo, também é parceiro de quarto, um chileno que veio corrido lá do Chile, do Pinochet. E fizemos mestrado junto, moramos junto lá na USP, lá em São Paulo. E se reencontram lá em São Carlos. E aí o Jorge, como ele tinha curso de... Ele era ginasta também, né? E fez um curso bom na Alemanha, teve tempo lá na Alemanha. E aí, quando ele veio, já não tinha terminado o mestrado dele, ele já fez inscrição no doutorado, né? Na psicologia também da USP. E foi ser professor lá no Unicamp, de ginástica. Aí, quando eu fui fazer seleção em São Carlos, quando eu voltei, tinha um congresso. O Pelé, que era ministro da educação, tinha um congresso lá em Campinas. Aí, chego lá num hotel esse, né? Cinco estrelas, um negócio assim, só tinha. Justamente era pra fazer festa mesmo, né? Um hotel, tinha gente de tudo que era canto do Brasil lá. Tava cheio hotel. E lá, chego lá e encontro o Jorge. O que é que tu veio fazer? Não, tô vindo de São Carlos, fui fazer a seleção lá, já fiz a prova, e agora tô a esperar. Não, você não vai pra lá, cara. Ah, tu vem aqui pra Campinas, vem aqui conosco. E eu digo, não, Jorge, já fiz lá, tô lá com o Ixi, né? Não, não, o Ixi vai entender essas coisas, tá? Aí, chamou o coordenador do curso de pós-graduação lá, falou com o cara, disse, olha, esse cara, nós queremos aqui na universidade. Poxa vida. E até tive oportunidade até de ficar em Campinas, né? Uau! Mas foi muito bom. Muito bom mesmo. Só que o Jorge não tinha, o Jorge era professor, né? Sim. Não tinha vaga pra doutorado, ele tinha só uma vaga pra mestrado. Então eu fiquei um semestre com a outra professora que precisava uma vaga de mestrado, e o Jorge, então, ficou com a candidata dela no mestrado, e no mestrado seguinte a gente veio, né? Sim, sim. Aí fizemos, foi muito bom, cara. Foi uma vivência, assim, tinha ginástica geral. Uma vez veio apresentar aqui, a ginástica geral aqui, trouxe eles pra cá. Trouxe. Santa Maria, Santa Rosa e todo o negócio, né? E, claro, eu era muito, assim, bastante aceito no grupo da ginástica geral, né? E eu me dava tempo pra estar com eles também, né? Sim, sim. Então aí fizemos o doutorado, mas a gente já tava todo mundo, os professores aqui trabalhando, tal negócio. Aí quando eu voltei pro doutorado, já era, eu já era coordenador de curso, né? Desde a criação até início, março de 97, né? E aí quando eu voltei, o Carlinho era o coordenador. E ele criou também o grupo da terceira idade, né? Daqui da Unigê. Começou com sete mulheres ali na cripta, né? Então ele... Deixa eu ver se eu acho agora. Não tem aqui agora. Se tu não separa por ordem. Sim. E aí então... Era um projeto de extensão? É um projeto de extensão. É um projeto de extensão. Tá funcionando. Começou com sete? Com sete senhoras na cripta de São Geraldo. Ah. Entende. E aí quando eu voltei, ele me largou. Me largou a coordenação e me largou o grupo terceira idade. Fiquei 20 anos no grupo da terceira idade. Puxa vida. E a turminha assim é... Até hoje, eu chego lá e é uma festa. Mesmo? É. É um negócio tão louco. Mas eu imagino... E aí... Saiu o boletim, sai um monte de coisas. Sim. As excursões, congresso estadual, congresso nacional, dentro da terceira idade. O ano passado eu fui... Porque daí eu saí da FIDENE em 4 de novembro de 21, né? Sim. Aham. É que peguei meu PDV. Tá. 49 anos de FIDENE. 31 de Unicruz. Puxa. Então, eu peguei meu PDV e tô aí tentando escrever alguma coisa, mas tá difícil. Tenta muita coisa. Faltando tempo pra escrever? Tá sendo cobrado por alguém? Tô. Tô sendo cobrado bastante. Que tarefa não foi cumprida ainda? Na história do curso de educação física. Tá sendo escrita? É. Ela já tem uma história que foi feita. A história do curso de educação física. Sim. A editora deve ter já, né? Publicações. É. Então, mas até quem coordenou isso foi uma verba que o daí, quando era responsável pela parte de eventos no curso, ele ganhou uma verba, não sei se foi estadual ou federal, mas foi FAPERG, sim. E aí, então, fizemos um materialzinho. Sim. Aqui tem o artigo meu, o artigo do Dari e todo o negócio. E saiu também os 20 anos do curso de educação física. 20. É. Mas agora já tá há 30 e poucos anos, né, cara? É, 91. Tem que escrever. E aí, então, o Fenster e o Carlos estão me cobrando isso aí. E aí falta tempo por quê? Porque realmente tem muita coisa, cara. Tem muita coisa. E eu tô resgatando também as partes históricas. Por exemplo, a história dos 20 anos de Ruizão. O judô na soja, o Andebol em Juiz. O Andebol em Juiz começou em 60 e... 66. Era forte. Hã? Começou lá, em 1966. Mas chegou a ter time de destaque. O Ruizão foi tricampeão nos jogos escolares e coisa assim, entende? Não no estadual, né? O estadual não é Santa Maria, ninguém é. A seleção brasileira. Isso. Mas aqui, os jogos da primavera. Muita coisa dos jogos da primavera, né? E não tem nada documentado disso? Tem, tem. Tem alguma coisa? Tem, tem. Tem bastante coisa. Até na história do Ruizão aí foi bastante. Tá aí de atividade esportiva, o que faz? Ou de atividade em academia? Hoje não faço nada, cara. Não faço nada? Não, só corto o grama e... Ah, pô. Mas caminhada de orientação, mato, alguma coisa assim. Trilha. Isso. Onde é que tá aquele negócio? Não faz muito tempo, senhor. Subi a montanha aí. Sim, sim. Hein, professor? Hein? Se desafiava? Não faz muito tempo, não? Não, não faz muito tempo. Eu fui de esporte de orientação. Eu comecei... Ah, nem sei o ano que eu comecei, mas... E aí, dentro... Porque no esporte de orientação é por categoria, né, cara? Sim. Dentro da idade, dentro daquele negócio. Claro, claro. Então, eu... Mas consegui o campeonato dos brasileiros, consegui o campeonato estadual, praticamente da minha categoria não tinha, né, parceiro. E aí, então, fui vice-presidente da federação, né, também presidente do clube, do COE, Clube de Orientação de Juiz, né, e... Mas é lastimável que o clube tenha parado, né? É um esporte caro. É. É caro porque você tem que pagar inscrição para a federação, inscrição para a confederação, pagar despesa de viagem, despesa de alimentação, despesa de estadia, né? Então, geralmente, isso é um esporte de família, entende? Então, vai a todo, praticamente, quem leva um filho, dois filhos e a mulher já dá quatro pessoas, certo? E isso aí sai caro, cara. Então, é um esporte caro. E quando nós tínhamos o apoio do exército, do quartel, havia possibilidade de se fazer isso. Mas depois começou, o pessoal começou a ir embora, tal negócio, aquele pessoal que se dedicava a mais. E aí, nós não tivemos voluntários para trabalhar gratuitamente. Sim, sim. O senhor me disse na abertura, e a gente fecha com isso, que esses 80 passaram que nem um sopro, né? Escaparam que nem areia entre os dedos. Não falei ainda sobre os velhinhos, cara. O quê? Os velhos, terceira idade. Quem? Não te falei, né? Não são mais terceira idade, as de 80. Não, sim, mas eu não falei sobre essa parte. Então, fale, mas eu ia... O Fórum Gaúcho da Terceira Idade, o Conselho Estadual da Terceira Idade. Com sua participação? Com a minha participação, publicações. Esse olhar para o idoso. Esse aqui é o primeiro... Envelhecimento e universidade. É, essa é a primeira produção. Entende? Esse aqui já é uma outra produção e nós temos mais produções. Aqui também tem o livro da Loiva. Envelhecimento humano, compromisso das universidades gaúchas. Então, a gente participou... O Loiva da Lepiane, Campo de Saberes e Práticas em Saúde Coletiva. É, na verdade, isso é para a terceira idade, né, cara? Então, nós tivemos, assim, muita coisa boa. Tem muitos casos estudados, né? Em relação... Tem, tem bastante. De como se preparar para... De como se preparar, né, cara? Porque, olha aqui, ações voltadas ao caso da Unijuí. Professora Ivelize, Leopoldo, Maria Cristina Panceira de Ararujo. E áreas completamente diferentes, ou não tão completamente diferentes. Áreas da saúde aqui. Mas... Mas o senhor faria tudo de novo, né? Ah, que se Deus... Seria padeiro? Seria padeiro de novo? Não. Padeiro não? Não. Devia sair um pão ruinzinho que dói, né? Não, mas eu era pão para toda a obra, cara. Mesmo, né? Chegava de tardezinhas e chegava o seu Guilherme Saida, pai do Ville Saida. Sim. Chegava... Chava Lipo? Lipo. Vai ter que dobrar essa noite. Mesmo. É, às vezes eu pegava às oito horas da manhã, sexta-feira, e ia parar sábado às três horas da tarde. Pá! Era assim a coisa, mas... E ganhava bem. E gurizão, né? É, gurizão. Ganhava bem, cara. Tá. Escolha alguma foto para a gente fechar aí. O que é essa aqui? Pô, essa barba, hein? Leopoldo Xena de Filho, Rio Grande do Sul, 22º Jogos Escolares Brasileiros. Bah, esses jogos escolares? Isso, é, bárbara. Bah, você falou um pouco em jogos da primavera. O que que era isso? Brasileiro. Nacional. Brasileiro de ginástica olímpica no União. Mas aqui não é o senhor. Hã? Isso aqui não, é? Não, não, não. Aqui, ó. Aqui. Ali, ó, de professor, treinador. Adotado de juiz. 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 O bloco de ginástica da Soja. Pô, tinha sede o pessoal, às vezes. Não, não. Carnaval, no mínimo. Carnaval da Soja. Um carnaval da Soja. O convite, o primeiro encontro que fizemos, depois de muitos anos. Dos ginastas da Soja, em 2012, depois não, não mais. Não, saiu um segundo ainda, mas foi muito mais fraco. Aí não foi mais. Ninguém quis mais fazer. Isso aqui é a equipe de ginástica lá da Unicruz, da equipa aos Jogos Intermunicipais do Rio Grande do Sul. Em 85. É, esse o Milton coordenou. Esses são meus atletas. Eu não consigo lembrar do sobrenome do Milton. Milton Felker. Felker, fechou. É, cunhado do Mauro. O Milton Felker, do Mauro Sandri? É, não, do Mauro Miron. Miron. Aqui, ó. Jergues, 83. Né? Ai, levava uma equipe gigantesca. Que trabalheira. Isso, professor. Ah, não era fácil. Vamos fechar com essa aqui, dos Jogos da Fideni. Férias da Fideni de 81. Aqui, ó. Vamos lá, vamos escalar aqui. Eu identifiquei o Kuntz, professor Eleanor, que assiste. Sim, sim, sim. Assiste aqui. O programa, ele tem um compromisso quando ele... Cara, nós não conversamos sobre os 20 anos daquele material ali. Então, assim, ó. Tem alguns que estão merecendo já a segunda edição de entrevista. O senhor é mais um desses. Ah, então... O senhor vai voltar. Mas aqui eu identifiquei o Mirno e eu acho que o do meio aqui é o Zé. José Simansky. É o pai do prefeito? É, o pai do prefeito. Então, vamos lá. Vamos escalar esse pessoal aqui. O bem da direita aqui em cima. Pode pegar. Deixa eu olhar bem. Pois, ó. A gente exibe ela agora aqui. Sou eu. O primeiro em pé à direita antes do Mirno. Esse é o Mirno. Mirno eu. Esse é o Wilton Trapp. Trapp. O Trapp. O Kuntz. Esse aqui é o... Primeiro agachado lá à direita. Esse aqui é o professor da Sociologia. Aqui da Fidênia. Da Fidênia. Vamos ver. Deixa eu ver se eu consigo identificar. Está bem muito novo. Como é que é? O Magrinho. E o Barbudo aqui com a bola. Barbudo. Esse é o Gerson. É o Pereira. O Pereira. Pereirinha. O Pereirinha. Falta o Jorginho aí. Falta... Sim, sim, sim. Está bom. O senhor promete que volta? Voltamos. Muito obrigado. Aí vamos nos organizar um pouco. Não, já veio organizado. Quem sabe na próxima já está com a produção. Que o Carlã. Aquele chato do Paulo Carlã. E o professor Paulo Fens não escreve também? Escreve. Escreve bastante. Ou também está só lá. Outro dia me contaram que... Ele pediu o PDV dele. Os Jabuti já hibernaram. O Bernardo, que é para ser inverno, então ele não tem serviço, não tem que tratar tartaruga, nada. Os Jabuti. Vocês se encontram? Olha, agora faz tempo que eu não me encontro mais. Nós tínhamos um costume de aniversário, né? Comemorar, ir lá, fazer um churrasquinho, tomar um vinhozinho, tomar uma cervejinha. Mas isso faz tempo que não está acontecendo mais. Depois que a Unisvi deixou de... Mudou o esquema, né? Antes, por exemplo, cada curso tinha... Os professores tinham reuniões quinzenal, mensal, né? Então, aí juntava, havia uma congregação maior. Agora, praticamente, é só o coordenador de curso. Tem mais quatro professores que decidem tudo. Então, isso morreu. Toda essa parte social, isso aí... Sim. Difícil. Tá bom. Mas aqui tem produção para os próximos meses, né? Não, te convido para ver o resto. Fiquei muito curioso, porque eu conheço boa parte dessa turma aqui. Bah, revi coisas aqui muito legais. Eu imaginei. Pô, muito bom. Leopoldo Xena de Filho, o nosso entrevistado da semana. Curta, compartilhe. Pode dar o seu joinha no nosso canal. A gente já chega perto de 520 inscritos. Não somos o Roberto Carlos, que queremos ter um milhão de amigos, mas vamos avançando aos poucos também com os nossos inscritos. Muito bom. Obrigado, professor. Cuidem-se bem. Até a próxima.